No Brasil, o incêndio que está a destruir uma boa parte do Pantanal no estado do Mato Grosso é o mais recente desastre ambiental a fazer manchetes. Entre janeiro e agosto, o fogo destruiu quase 2 milhões de hectares, ou seja, mais de um décimo deste ecossistema único no Brasil e no mundo. Os bombeiros que combatem as chamas têm agora ajuda preciosa de reclusos. Falta de água, falta de alimento, muitos bichos morrendo. Então é uma tristeza enorme que a gente viu. Como eu disse, a gente não tinha consciência do que estava se passando. Hoje eu me alegro em estar aqui ajudando e me tristeço ao mesmo tempo de estar sabendo de tudo o que está acontecendo, porque hoje eu estou vendo com meus próprios olhos. São todos voluntários, vieram por voluntários próprios e todos estão bastante contentes por estar contribuindo para amenizar esse sofrimento que é o nosso bioma tão importante, que é o Pantanal, Mato Grosso. Os voluntários, na maioria reclusos em fim de pena, como é o caso de Eliseu, ajudam os bombeiros com todo o tipo de tarefas, desde a recolha de água para encher as bombas, ao salvamento de animais e à preparação de alimentos para esta fauna ameaçada. É um trabalho útil, mas também uma ajuda à reinserção.